Olá, pessoal! Aqui é o Lucas em mais um vídeo. Neste vídeo, vamos falar um pouco mais sobre a importância de ter um trabalho organizado para facilitar as atividades e produzir mais, a partir dos materiais já postados aqui no canal. Então, fique comigo por esses minutos, que você vai entender bem esta ideia com esses pontos que eu vou comentar aqui. Vamos lá? Como você deve saber, além de instrutor de AutoCAD, eu sou um projetista técnico, designer de produtos, com mais de 10 anos de experiência com o programa, atuando em várias áreas como um prestador de serviços. A ideia do canal Practicad sempre foi de trazer o conteúdo que aprendi e desenvolvi em todo esse tempo, trazendo formas mais práticas e produtivas de melhorar o ambiente e o fluxo de trabalho. Então, para isso, eu utilizo algumas metodologias, principalmente as japonesas, por exemplo, a Alin, Kaizen, 5S, que falam justamente sobre isso, organizar o ambiente, deixar apenas o essencial, ter um bom processo de trabalho e estar sempre melhorando, não apenas fisicamente, mas também nas ferramentas digitais. Então, vale a pena você pesquisar sobre essas metodologias, bastante interessantes, né? Vou deixar aqui na descrição alguns vídeos para você assistir sobre esses temas. Eu acho que vale a pena mesmo. Indico aqui, então, as planícies de vídeos do canal com dicas práticas e técnicas para você assistir e fixar as ideias. Não apenas os comandos e ferramentas mostrados, mas fixar a ideia por trás das técnicas, né? Que considero o mais importante mesmo. Então, deixo aqui a lista de vídeos mais recentes com 10 dicas rápidas para você assistir de uma vez. São vídeos curtos com pontos bastante relevantes para você melhorar o seu trabalho. Deixo também a lista de vídeos com dicas mais elaboradas, também 10 vídeos aqui para você assistir. E a playlist de vídeos sobre produtividade, vídeos mais elaborados aqui também. Então, três listas aqui para você acompanhar e entender bem esses pontos sobre organizar bem o seu trabalho e trabalhar de melhor forma. É o que eu sempre falo por aqui. E uma vez entendidas essas ideias, pequenos ajustes farão grandes diferenças no seu trabalho. Então, não deixe de praticar o que foi passado nesses vídeos. Agora, vamos para uma outra questão. Aqui no YouTube, eu consigo mostrar esses assuntos e você consegue seguir. Mas, às vezes, pode acontecer alguns pequenos erros e problemas comuns. Você pode não ter entendido algum ponto ou simplesmente não ter conseguido fazer o que foi mostrado. Seja as melhorias da área, seja as técnicas para produzir mais, como também como utilizar os melhores comandos e ferramentas no seu projeto em que você está trabalhando. Então, por isso, eu te peço que entre em contato aqui comigo, falando mais do seu trabalho, da sua área de atuação, como utiliza o AutoCAD, me passando quais são esses pequenos problemas que podem estar te impedindo de deslanchar o seu trabalho com o programa. Exemplo. Ah, sempre acontece tal erro, mas eu consigo continuar meu desenho assim mesmo. Ou, ah, sempre acontece tal erro e eu não consigo continuar depois dele. Ou então, ah, eu nunca consigo fazer tal comando ou tal técnica que você mostra aqui. Ou ainda, ah, eu já ouvi você dizer para sempre imprimir nas abas layout e nas folhas que eu criei. Mas os desenhos já chegam com o desenho na folha model. Então, como é para corrigir pouca coisa, eu não perco tempo colocando na minha folha, como você sempre diz. Então, esse é um exemplo de uma questão importante. Enfim, toda dúvida ou dificuldade que tiver, ou ponto que gostaria de melhorar, por mais simples ou complexo que seja, eu te peço que entre em contato relatando para nós estudarmos esses pontos juntos, para você utilizar o programa da melhor forma no seu trabalho. Não apenas com o que eu passo, mas certamente em conjunto com o que você já sabe e utiliza. Pode me passar por e-mail, por WhatsApp, não tem nenhum custo. É só entrar em contato mesmo e me passar, que eu te respondo e nós trabalhamos juntos nesses assuntos. Ok? Você já deve saber também do nosso treinamento fechado de AutoCAD 2D, que eu já comentei algumas vezes por aqui, que é um complemento ainda maior para entender os principais pontos do programa, porque são aulas mais organizadas, mais detalhadas do que os vídeos aqui do YouTube. Bem passo a passo, pega desde o básico para quem está iniciando, até conteúdos mais avançados para quem já trabalha. Ou seja, é toda uma base no programa e uma atualização para as novas versões e melhores técnicas de trabalho. Então, eu não sou um vendedor de cursos. Você não vai ver propagandas minhas por aí. O que eu quero é dar acesso a esse material que eu criei, utilizando todas essas metodologias e técnicas, só que detalhando ainda mais, comando a comando, ferramenta a ferramenta, tudo bem prático, né? E de também fazer uma interação direta comigo, pois no final de cada módulo tem uma aula ao vivo comigo. Quem é da minha região vem aqui no meu local e para todos eu faço pelo Skype. Então, nesta aula, nesta conversa, para tirar as dúvidas e dificuldades do material, falar do que não entendeu, conversar sobre a área, enfim, esse treinamento que eu comento sempre por aqui, ele não é um curso para assistir a mais vídeos, né? E sim, um treinamento onde você tem, sim, as vídeo-aulas online exclusivas para você assistir quando e onde puder e quiser, mas também ter essa interação para fixar o que assistiu e aprender juntos como utilizar nos seus próprios projetos. Então, essa que é a ideia, trabalhar juntos e não apenas assistir vídeos. Os vídeos servem como uma base e o valor também é muito acessível. Então, é suficiente para eu conseguir disponibilizar este material e também para fechar os horários das interações, né? Então, na descrição também vou deixar um link para o vídeo explicativo, onde eu falo sobre o conteúdo, sobre o valor, mas já deixo na própria descrição o preço e o desconto, a depender de quando você está assistindo. Eu consigo, com o sistema, gerar alguns descontos em datas específicas. Veja na descrição e qualquer dúvida a respeito ou condições diferenciadas, pode entrar em contato também por e-mail e WhatsApp. Então, a ideia deste vídeo aqui não foi fazer uma propaganda direta do meu treinamento, mas de mostrar a grande importância de ter um trabalho organizado e de utilizar as melhores técnicas de trabalho, como sempre falo por aqui, né? Indicando os vídeos que já estão no canal. Você tem aqui listado todas as playlists para você já assistir em uma certa sequência e entender bem essa ideia, né? Por mais que eu sempre fale essas coisas por aqui, você pode não ter assistido algum vídeo, então facilita para você ter listado aqui todas as listas de vídeos sobre este assunto, melhora de trabalho. Contudo, se você fizer este treinamento que eu comentei, além deste de todos os benefícios técnicos que eu já disse, você também ajuda a manter este canal aqui funcionando, para que eu possa continuar postando aulas e dicas por aqui, né? É um benefício para todos, né? Já que a gente não ganha aqui, né? Para fazer estes vídeos, passar todas as informações. Então, é um benefício para todos nós. Então, eu disponibilizo um material bastante detalhado que pega das questões mais básicas indo para as mais avançadas, material fechado, e você ajuda a manter o canal sempre funcionando, né? Para que não precise parar de fazer estes vídeos aqui com dicas e informações. Então, finalizando, embora muitos podem dizer que o AutoCAD está perdendo espaço para novas tecnologias, o seu trabalho continua e continuará sendo muito útil ainda, tá? Para a criação de projetos técnicos em todas essas áreas em que ele atua. Em virtude de várias questões que eu já disse por aqui também, então, trabalhe bem com esta ferramenta que você terá muito trabalho para realizar com ela por muito tempo ainda. Então, se você gostou deste vídeo, como sempre, clique em gostei, compartilhe com os colegas para que eles também tenham acesso a estas listas de vídeos sobre este tema para produzir mais e melhor com o AutoCAD para continuarmos com este trabalho por aqui também. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.